Olá, alunas e alunos da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero que logo, logo seja seguro, né? Para que a gente possa se encontrar novamente, né? Tomara que sim. Pessoal, esse vídeo que vocês estão assistindo agora é um vídeo geral, tá? Que é para todo o Ensino Fundamental 2 e para todo o Ensino Médio, beleza? Então, todos vocês, alunas e alunos, desde o sexto ano do Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio vão assistir a esse mesmo vídeo. Isso vai acontecer de vez em quando, tá, galera? Eu mandar um vídeo geral que é para todas as turmas. Na grande maioria dos casos, vai ser separado, tá? Como a gente já estava fazendo. Então, vai estar lá, né? Eu vou lançar vídeos que são para o sexto e sétimo, outros diferentes que são para o oitavo e nono e outros separados para o Ensino Médio. E alguns, de vez em quando, de tempos em tempos, como este de hoje, vai ser para todo mundo, tá? Mas isso não vai ficar confuso porque tem a descrição aí embaixo do vídeo, super simples, né? Então, quando você vê embaixo, sexto e sétimo anos, né? Obviamente, são só para as duas turmas, os demais não precisam nem abrir porque não faz o menor sentido, né? Mas, quando for para todo mundo, vai estar lá, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, tá? Aí é para todo mundo, no caso deste agora. Então, sim, não tem confusão. Só olhar a descrição embaixo do vídeo, beleza? Para saber se é específico de alguma turma ou se é geral para todo mundo. Belezinha? O que vamos fazer neste vídeo de hoje? Vamos fazer exercícios de respiração, ok? E de alongamento e aquecimento vocal e corporal. Por quê? Vários motivos. No nosso caso, da oficina de teatro, é importante que vocês saibam um pouquinho e vejam como é e experimentem desses exercícios. Porque são exercícios que são fundamentais, fundamentais para atrizes, atores, bailarinos, enfim. Todos os artistas aí das artes cênicas, eles precisam muito fazer, né? Esses aquecimentos. Esses que eu vou passar hoje e alguns outros variados aí que a gente costuma fazer. Tanto para os ensaios, né? Para preparar o corpo para fazer um bom ensaio, né? Para fazer um bom trabalho naquele dia. E na apresentação, né? Para apresentar, para fazer, para subir ao palco, na praça, na rua, seja onde for a apresentação. É preparar esse corpo, essa voz, né? Que tem basicamente duas funções principais, que são as seguintes. É a questão de saúde, né? A questão de preparar esse corpo para que não tenha uma lesão, para que não machuque, né? Para que não tenha nenhum problema desse tipo. E a questão artística e técnica, né? Para a gente conseguir explorar e tirar desse corpo o máximo possível. Até com o corpo disponível, acordado, pronto. Para a gente explorar ele da melhor forma possível, porque é a nossa ferramenta. E para vocês, alunas e alunos, que na grande maioria não devem seguir profissionalmente a carreira artística. Os que forem seguir aí, os que gostam, maravilha. Esses exercícios vão servir para vocês, para a vida toda. E aqueles que vão seguir outros rumos aí, outras profissões que não são da área artística. Esses aquecimentos, eles são importantes para vocês também, tá? Por vários motivos. No caso agora, é para vocês prepararem o corpo e a voz para uma apresentação de trabalho na escola, né? Então, assim, para ter uma fala de qualidade. Então, esses exercícios de respiração, eles acalmam. Então, eles fazem com que você tenha uma qualidade melhor da fala para apresentar um trabalho. Enfim, então vai ser importante para vocês na escola, na vida acadêmica e tudo mais. E também nesse momento que estamos passando, os exercícios de respiração, eles também trazem uma calma, né? Um controle da ansiedade. Então, além da técnica, além das funções específicas de aquecer, alongar, ele também traz um pouco de relaxamento, né? E esse controle da respiração, você aprender a respirar da forma correta. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente não respira da maneira correta, né? Respirar é uma coisa que a gente faz involuntariamente, né? Está todo mundo respirando o tempo todo. Mas, muitas vezes, a gente faz da forma errada. E respirar corretamente controla a nossa ansiedade aí, que é importante para esse momento que estamos passando agora, né? Que boa parte da galera aí está sofrendo com a ansiedade. Tudo bem? Então, é o seguinte. Eu vou levantar para mostrar para vocês alguns desses exercícios e vocês vão fazer juntos. É isso mesmo, galera. É para vocês ficarem em pé e fazerem juntos comigo neste exato momento, tá? Quem não puder fazer neste exato momento, para de assistir o vídeo e vai assistir o vídeo outra hora, na hora que vocês puderem fazer, tá? Porque agora é para fazer junto comigo. Quem está aí com o computador e consegue levantar, já pode levantar de uma vez agora, neste exato momento. Levanta aí, beleza? E quem está com o celular e aí não vai conseguir tirar o celular da mão, dá um pause aí no vídeo. Coloca o celular em algum lugar que você consiga ver para que você consiga ficar em pé e com os braços liberados, beleza? Então, neste exato momento aí, dá um pause no vídeo, ok? Para se preparar para todo mundo ficar em pé e para a gente fazer os exercícios juntos. Tudo bem? Dá um pause aí. Bom, belezinha. E agora vamos lá. Galera, eu não sei se o áudio vai ficar legal, porque eu preciso me afastar bastante do telefone para que vocês vejam o meu corpo inteiro. Então, eu vou tentar falar alto, tá bom, galera? Para todo mundo escutar bem aí, beleza? Aí, qualquer coisa, se não ficar legal, a gente tenta de novo. Olha só, para começar, postura. A gente tem que ficar com os pés paralelos, ok? Alinhados com o quadril e com os ombros e com os joelhos levemente flexionados, beleza? Pés paralelos, alinhados com o quadril e com os ombros e joelhos levemente flexionados. Tudo bem? Vamos começar alongando o pescoço e a cabeça, beleza? A gente vai descer e colocar as mãos atrás da cabeça, da nuca, mas não vai puxar com força. É só para sentir alongar um pouquinho, beleza? Desceu lá embaixo. Voltou. É para todo mundo fazer junto, galera. Levantou lá em cima, pode colocar a mão aqui embaixo, ó, para ajudar a alongar, para ajudar a medir, para não deixar despencar lá para trás. Alongou para cá. Voltou, beleza? Deitou no ombro. Pega a mão do lado que você deitou e ajuda a puxar para sentir alongar deste lado aqui, ok? Nada é para doer, tá? É só para alongar. Beleza? Volta devagar. Deita para o outro lado. Com essa mão agora, puxa e sente alongar do lado de cá agora, beleza? Isso aí. Voltou. Aí agora a gente vai devagarzinho virar para olhar para trás do ombro aqui, ó. Queixo no ombro, assim, para o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Cada um no seu limite. Volta devagarzinho para o outro lado. Isso. Voltou para o meio, beleza? Agora, com a língua solta dentro da boca, bem relaxada, a gente vai dar um giro completo para um lado e para o outro. Desce a cabeça. Relaxa a boca. Relaxa a língua. Gira para um lado. A boca solta. Língua solta. Vai girando. Chegou aqui embaixo. Gira para o outro lado. Relaxa. E aí, volta. Beleza? E sempre postura aqui, ó. Pés paralelas, alinhados no quadril com os ombros. Joelho flexionado. Depois vem os ombros, tá? Gira para frente. Ok? Redondinho, assim, no ombro. Para frente. Isto. Para todo mundo fazer, para a galera. Não é para ficar só assistindo, não, hein? Para trás. Gira os ombros para trás. Aproximar um pouquinho aqui. E agora... Isso. Sim. Para trás. A gente vai prender o ombro lá em cima, assim, ó. Como se a gente fizesse inspiração com a respiração. Depois solta. Faz assim, ó. Com o ombro lá em cima. Mais uma vez. Beleza? Tranquilo? Aí é o seguinte. Os braços agora. A gente estica. Lá em cima, no alto. As duvas assim, ó. Estica mesmo. Aí... Relaxa. Lá na frente. Estica. Relaxou. Lá atrás. Tá? Estica lá para trás agora. Beleza? Com as duas mãos. Isso. Relaxou. Um braço para um lado agora. Relaxa o ombro. Não deixa o ombro muito em pé. Puxa o braço para um lado. Beleza? Alongar. E bem. Relaxou. Solta. Para o outro lado. Puxa. Solta os ombros, tá? Puxa para o outro lado. Beleza. Relaxou. Solta. Um braço agora lá atrás. Beleza? Tranquilo? Puxa ele com a outra mão aqui, ó. Relaxou. Solta aí. Outro braço. Puxou. Beleza? Ok? Puxou. Isso aí. E soltou. As mãos agora. A gente puxa assim, ó. Para frente. Tá? Com todos os dedos, o polegar também. Beleza? Empurra. Não é para forçar, tá, galera? Nada é para doer. É só para alongar. Puxa assim. Agora, ao contrário, aqui, ó. Com a palma da mão para frente. E o dedão vem junto. O polegar vem junto, ó. Puxa todos para alongar. Beleza? Sem forçar. Só dá uma empurradinha. Ok? A outra mão. Todos os dedos. Puxa. Beleza? Palma da mão para fora. Polegar junto. Puxa. Estica. Isso. Gira os punhos para um lado. A gente tem que trabalhar todas as articulações. Beleza? Deixar tudo pronto. Para o outro lado. Agora, os dedos, ó. Faz assim, ó. Faz até um barulhinho, ó. Tá? Pega todos os dedos. Dá uma alongada aí. Beleza? Dá uma soltadinha aí. Muito bem. Solta os braços. Sempre relaxado, ok? Agora, as pernas. Seguinte. Pegou uma perna. Colocou o calcanhar lá no bumbum. Tá bom? E alongou aqui. Esticou. Trabalha o equilíbrio. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui. Para dar para ver melhor. Trabalha o equilíbrio já. Beleza? Coloca o calcanhar no bumbum. E alonga. Show? Sem deixar os pés tocarem no chão. Traz aqui para frente agora. O joelho no peito. Tenta chegar ao máximo que vocês conseguirem. O joelho no peito. E o pé aqui faz ponta, flex. Ponta, flex. Ok? Já vai alongando também as articulações ali. Ok? Abre um pouquinho assim. Estica o braço para um lado. Abre um pouquinho a virilha aqui. Alonga. Beleza? E aí sim, coloca a perna no chão. Beleza? Outra perna agora. Pegou a perna. Calcanhar no bumbum. Esticou lá atrás. Alongou. Beleza? Sente alongar essa parte aqui da frente. Tudo bem? Aí, sem colocar os pés no chão. Traz. Joelho para o peito. Alonga. E o pé, ó. Ponta, flex. Ponta, flex. Ponta, flex. Ok? Pé de bailarina. Pé de palhaço. Pé de bailarina. Pé de palhaço. Beleza? E abriu aqui, ó. Alongou o braço para um lado. Abriu aqui. Para alongar um pouquinho a virilha. E aí sim, coloca o pé no chão. Solta um pouquinho as pernas para um lado. Dá uma balançadinha. Beleza? Solta para o outro lado. Dá uma balançadinha. Beleza? E os pés agora, ó. Gira. Está dando para ver aí, ó. Gira para o lado. Ok? Está dando para ver? Ó. Gira para o outro. Beleza? Ó. O outro pé. Gira para um lado. Gira para o outro. E aí dá mais uma soltadinha. Beleza? Cintura aqui agora, ó. Gira. Bem redondo para um lado. Bem grande. Ok? Faz um zerão grandão aí. Beleza? Para o outro lado. Beleza? Girando. Ok. A gente vai dar uma alongada agora na coluna. O que vai acontecer agora? A gente tem que fazer vértebra por vértebra. Então, a gente vai descer primeiro a cabeça. Ok? Só a cabeça. Aí que vai puxar os ombros. Depois os ombros vão descer. Depois vértebra por vértebra da coluna. A gente vai dobrando. Até a gente abaixar tudo lá embaixo no chão. A gente vai apontar a partir de cima da nossa cabeça para o chão. E sempre com os joelhos flexionados. Beleza, galera? E aí, assim, não se preocupe em arrumar cabelo, arrumar roupa. Concentra e relaxa. Vai a cabeça. Depois os ombros. Depois vértebra por vértebra. Aqui de cima. Até chegar lá embaixo. Até a gente abaixar tudo. Vou fazer para vocês verem. E quando sobe, é o contrário. Vai encaixando vértebra por vértebra. Até chegar penúltimo o ombro. E por último, a cabeça. Tudo bem? Vamos lá. Vou afastar para vocês verem aqui. Sempre. Pés paralelos. Quadril e ombros. Ok? Preparou? Vai a cabeça primeiro. Ok? Puxa os ombros. Vértebra por vértebra. Vai dobrando. Ok? Chega lá embaixo. Balança um pouquinho para um lado. E para o outro. Balança um pouquinho para frente e para trás. Joelho flexionado. Não esquece. Relaxa. Solta a boca. Solta a língua. Beleza? Vai subindo. Encaixando vértebra por vértebra. Devagarzinho. Cada um no seu tempo. Beleza? Vai encaixando. Encaixa os ombros. E por último. E por último. A cabeça. Tranquilo? Beleza? Show. Dá uns pulinhos agora. Solta o braço. Solta as pernas. Flexiona o joelho. Não deixa fazer barulho no chão. Amortece. Solta tudo. Solta a cabeça. Solta os braços. Relaxa. Pula. Solta a língua na boca. Deixa o corpo bem solto. Beleza? Tranquilo? Esse é um alongamento básico para a gente trabalhar algumas articulações no nosso corpo. Tranquilo? Vamos passar para a parte da respiração agora. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. A gente no teatro, nós praticamos a respiração diafragmática. O que é isso? Nós temos um músculo do diafragma que é um músculo que serve para auxiliar nossos movimentos de inspiração e expiração. E a forma correta e mais saudável de a gente respirar é usando esse diafragma como um auxiliar para a nossa respiração. E muitas vezes, muitas das pessoas respiram com essa parte aqui de cima. Quando vai respirar, enche o peito aqui e solta. Aqui não tem espaço. Essa caixa torácica aqui é mais apertada. Aqui embaixo é que tem mais espaço. Onde vai estar o músculo do diafragma que vai ajudar a expandir a nossa área de respiração, o nosso pulmão e tudo mais. Então, a respiração correta é aqui embaixo. Ela nunca pode ser aqui em cima. Não é o peito que abre e fecha. Aqui tem pouco espaço. Aqui é mais difícil. É a parte de baixo aqui do diafragma, beleza? Que é esse músculo auxiliar para a nossa respiração. Bacana? Nós temos dois pares de costelas flutuantes. O que é isso? Nós temos as costelas. Os últimos dois pares aqui de baixo são as costelas flutuantes. Que elas não ligam a parte anterior a nenhum osso. Elas não ligam no externo. Ok? São dois pares de costelas que na parte anterior elas são soltas. Por isso que elas são chamadas de costelas flutuantes. Elas têm espaço para dilatar, para abrir com essa respiração. O que a gente vai fazer então? Vamos procurar essas costelas flutuantes. Vocês vêm apertando aqui de baixo. Até sentir os dois primeiros pares de costelas. Acha aí. Procura aí todo mundo. Vem apertando com o dedo aqui. E vocês vão achar. Vocês vierem apertando. Não tem nada. Não tem nada. De repente vocês acham os dois primeiros pares de costelas. Ok? Que são as costelas flutuantes. Vocês vão colocar as mãos nelas. Ok? Procurem aí. E vão inspirar e respirar e sentir essas costelas flutuantes empurrando a mão de vocês para fora. E deixando a mão voltada quando o ar sai. Tudo bem? Então, pés paralelos. Alinhados com o quadril e com os ombros. Mãos. Procure aí. Nas duas últimas costelas. Inspira e expira devagar. E sente essa costela empurrar a sua mão. As costelas daqui. Não é o peito que sobe. O peito aqui não pode ficar subindo. É aqui embaixo. Ok? Está dando para ver? Ó. 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 Não é o peito aqui embaixo. Com todo mundo. Mãos nas costelas. Inspira e expira. E sente empurrar a mão. Devagar. Cada um no seu tempo. Só inspira e expira. Nada no peito. Aqui embaixo. Diafragma trabalhando. Nosso músculo aqui. Empurrando as costelas flutuantes para fora. E elas fechando. Inspira e expira. Inspira. 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 depois de vocês fazerem isso por um bom tempo isso é bom para relaxar, para controlar a ansiedade prestar atenção na nossa respiração a gente vai tirar as mãos das costelas e vamos continuar apenas inspirando e expirando mas tentando sentir, sem as mãos nossas costelas flutuantes lá embaixo abrindo e fechando ok? vocês estavam com as mãos aqui nas duas últimas costelas nos dois últimos pares na verdade tirou e mantém nada aqui no peito só aqui inspira e expira bem lentamente cada um no seu tempo inspira expira o peito não mexe só mexe aqui embaixo nas costelas flutuantes no diafragma inspira expira inspira expira 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 Inspirando e expirando lentamente E as costelas abrem E fechem Tudo bem? Tranquilo? Essa respiração é a respiração diafragmática Que ajuda a gente a ter apoio, força Para poder soltar a nossa voz Para cantar, para quem trabalha com canto Para falar no teatro Para apresentar um trabalho No caso de vocês É uma respiração que além de nos trazer Esse controle da ansiedade Essa calma, essa concentração Trabalha isso Trabalha para a gente ter um apoio Aqui no abdômen, no teafragm Para soltar essa voz Para conseguir respirar no tempo certo Respirar da maneira certa Para conseguir falar melhor Cantar, enfim Ter volume, ter intensidade Tudo que a gente precisa aí Tudo bem? Então façam bastante isso Façam com calma Beleza? Tranquilinho? Para seguir agora a parte da respiração É o seguinte Sempre a postura Pé paralelo Alinhado com o quadrulhado Com os ombros Joelhos flexionados Nunca esqueçam disso Tudo bem? Deu uma pausinha no vídeo Porque a bateria está acabando Deixa eu continuar aqui Então é o seguinte Para continuar a respiração Os exercícios O que a gente vai fazer agora? A gente vai inspirar Vai encher Que é abrir o diafragma É abrir as costelas E vamos fazer vários sons de S Estacatos Tá? A gente vai inspirar E fazer vários sons de S Até a respiração acabar A gente vai encher tudo De uma vez só E vamos fazer vários sons de S Até a respiração de cada um acabar No tempo de cada um Beleza? Vou mostrar para vocês Inspirou Encheu aqui Prepara Solta tudo Inspira Até acabar o ar tudo Entenderam? Não vale respirar Pegar mais ar no meio do caminho Enche uma vez só E vai soltando várias vezes Com som de S Estacato Ok? O próximo agora A mesma coisa Só que com som de X Tá? Som de X agora Inspirou Lá embaixo Não é para o peito Diafragma Preparou Solta tudo Inspira Cada um vai no seu tempo Não precisa acompanhar comigo Eu estou fazendo pouco tempo Estou fazendo rapidinho Até porque eu estou fora de forma Não tenho exercitado muito ultimamente Então assim Isso reflete na quantidade Na nossa expansão E da respiração Então a gente tem que estar sempre exercitando E também para eu não alongar muito o vídeo Estou fazendo mais curtinho E agora a mesma coisa com som de F Tá? Inspira Enche tudo Na mesma respiração Vários F's Som de F Até acabar Beleza? Vamos lá Preparou Solta tudo Inspira É natural que esse som de F Dure menos tempo Porque o F libera mais ar A gente solta mais ar E ele vai acabando mais rápido Tranquilo? Beleza? Vamos seguir O que a gente vai fazer agora? A gente vai inspirar E vamos fazer um som aqui assim S F Sh Bá Qual que é? S F Sh Bá É o som do S S Do F F Do X Sh E um Bá Esses três sons S F Sh É para a gente fazer uma forcinha com o abdômen para dentro S F Sh Tá? E o Bá Bá É para relaxar Solta o ar e relaxa Então vai ser S F Sh Bá O Bá solta Beleza? S F Sh Os três para dentro E o Bá Relaxa Tranquilo? Vamos lá Preparou? Solta tudo E fez S F Sh Bá S F Sh Bá S F Sh Bá Beleza? S F Sh Bá Faz a forcinha Forcinha mesmo com o abdômen, tá? Dá uma forçadinha como se fosse um exercício mini abdominal No S No S Sh E no Bá Solta, beleza? S F Sh Bá 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 Beleza? Tranquilo? Show? Tá dando pra acompanhar aí? Espero que sim Então esses são os exercícios de respiração básicos, tá? Pra gente tanto preparar o nosso diafragma, a nossa musculatura aí pra respirar E também pra manter a calma, manter a concentração Show? Vamos passar agora pra alguns exercícios de... Da preparação vocal pra vocês, beleza? Bem tranquilo, não vou fazer muitos também, só os mais simples, os mais tradicionais, tá? A gente vai começar vibrando a língua, bem suave assim, ó Trá 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 Beleza, ó Trá 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 Show? Trá Depois os lábios, pra quem conseguir, tá? Trá Trá Brrrr Eu tô abaixando aqui pra vocês verem melhor, mas é a postura aqui, tá? A mesma de sempre Trá 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 Quem conseguir faz a língua e os lábios ao mesmo tempo. Vibra a língua dentro da boca e os lábios do lado de fora. Ok? Muito bem. Gira a língua dentro da boca, devagarzinho para um lado, com o som de N. Engole. Para o outro lado agora. Engole. Coloca a língua bem para fora. Esse movimento que eu estou fazendo com a mão é para indicar que a língua passa no céu da boca e engole. Mais uma vez. Vem para fora. E engole. Beleza? São exercícios para a gente trabalhar as cordas vocais. Fazer alongamento. Para a nossa qualidade vocal. Para limpar as cordas vocais. Para preparar essa nossa musculatura para falar. Quando vocês forem apresentar um trabalho. Para cantar aí. Quem trabalha com canto. Eu não vou fazer vocalizes. Os vocalizes são exercícios específicos para canto. Não é o nosso caso agora. Mas esses alongamentos servem tanto para a fala quanto para o canto também. Tá bom? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fingir como se a gente tivesse um ovo dentro da boca. Vai fechar os lábios. E abrir, levantar o palato. Que é o céu da boca. Levantar o céu da boca, o palato. Como se tivesse um ovo dentro da boca. Mas com os lábios fechados. É chamado boca que usa. Tá bom? O nome é boca que usa. Fecha os lábios. Levanta o céu da boca. E a gente vai fazer um som que é assim. Vum, zum, jum. É V, Z e J. Vai fazer vum, zum, jum. Como se estivesse mastigando esse som dentro da boca. Não é para sentir nada na garganta, tá galera? Nada. É para jogar como se o som fosse sair pela cabeça. Pensem sempre no som para o alto. Como se ele saísse da testa. Para forçar nada aqui das cordas vocais da garganta. Se doer, se coçar, se irritar, para de fazer. Não faz. A gente entra em contato depois. Porque não pode coçar, não pode arder, não pode doer. Nada aqui na garganta. Pense no som para cima. Tudo bem? Vamos lá. Vum, zum, jum. Vum, zum, jum. Tudo que for fazer, respira. Sempre. Ah, mas eu não vou parar de respirar porque eu vou morrer. Ah, tem gente que na hora da ansiedade trava a respiração. Tudo que acontece, respira. E não é aqui no peito, lá no diafrado. Nas costelas flutuantes, como fizemos agora há pouco. Beleza? Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer assim, beijo, beijo, sorriso, sorriso. Que é assim, ó. Ok? Umas caretas, bastante careta, para alongar aí os músculos da face. Fecha tudo. Abre tudo. Fecha tudo. No centro, abre. Caretas. Beleza? Muito bem. Dá mais uma limpadinha, que é aquele que a gente fez com a língua. Para trabalhar um pouquinho da articulação, a gente vai fazer um que é assim. É o som do P, do T e do C. Vai fazer. Beleza? Com as sete vogais. Mas, Sila, são só cinco vogais. Sim. No teatro a gente fala que é sete, porque tem o A, E, E, I, O, O, U. Então a gente fala sete, na verdade. São só cinco, claro. Mas porque tem o E e o E, em relação à questão do som, da pronúncia. E o O e o O. A gente desenha bem com a boca. A, E, E, I, O, O, U. Desenha mesmo, exagerado. E é SPRA, TRA, CRA. Beleza? Vamos lá. Respira. Prepara. Solta. E SPRA, TRA, CRA. É SPRA, TRA, CRA. Com E. SPRA, TRA, CRA. Com I. SPRI, TRI, CRI. Com O. SPRO, TRÓ, CRÓ. Com O. SPRO, TRÓ, CRÓ. Com U. SPRU, TRU, CRÓ. SPRU, TRÓ, CRÓ. Tranquilo? É difícil mesmo. Não chega a ser um trabalíngua. Mas é para trabalhar a articulação. Fundamental para a gente, né? Apresentar trabalho, falar em público e por aí vai. O penúltimo agora, antes de terminar, vai ser SPRA, DRA, GRA. Agora é B de bola, D de dado e G. Tá SPRA, DRA, GRA. Com as sete vogais também. Beleza? Vamos lá. Prepara. Prepara. A. U, SBRU, DRU, DRU, GRU. Agora dá uma estaladinha na língua assim, ó. Mais uma olhada. Beleza? Beleza? Galera, então, esses foram alguns exercícios básicos, tá? De respiração, alongamento corporal e também alongamento de aquecimento vocal. Esses primeiros exercícios que eu fiz da parte do alongamento do nosso corpo e principalmente da parte da respiração, aquele das costelas flutuantes, que a gente inspira, expira devagarzinho, depois tira as mãos e continua sentindo a costela expandir. Se façam diariamente, façam diariamente, façam três vezes na semana pelo menos, o alongamento de corpo, esse que a gente fez, né? Cabeça, ombros, braços, pernas e o de respiração. Esses são fundamentais para qualquer pessoa, para qualquer profissional, para alunos, enfim, porque trabalha o nosso alongamento mesmo do nosso corpo, para a gente ficar com o corpo mais disponível, mais bem disposto, bom para a saúde, tá? Independentemente da questão teatral, da questão artística. E é da respiração, para que a gente tenha uma respiração correta, adequada, que vai ser fundamental para a gente em diversos setores e para também a gente controlar essa ansiedade. Coloca uma musiquinha que vocês gostam, uma música tranquila, abaixa uma luz e trabalha essa respiração. Põe uma mão no peito e a outra no abdômen e sente. A que está no peito não pode expandir e a que está no abdômen pode. E aí vocês deitam no chão, deitam de costas no chão e sentem essa respiração, tá bom? Façam isso o máximo que vocês puderem. Agora, esses últimos que eu fiz de articulação, esses de língua, esses aí vocês não precisam ficar fazendo, não. Esses aí é só uma preparação vocal quando for ter um ensaio de teatro, quando for ter uma apresentação. Ou quando vocês forem apresentar um trabalho, vai apresentar um trabalho e vocês vão ter que falar muito lá na frente. Aí vocês podem, podem e devem, é ótimo, fazer esses de articulação, para vocês falarem bem depois na hora de apresentar o trabalho. Mas no mais, os de respiração e os de alongamento. Eu sei que eles são chatinhos, eles são esquisitos, mas são ótimos, tá? Tanto para a gente manter a calma, manter a concentração, controlar a ansiedade e principalmente trabalhar essas técnicas todas, tá bom? Obrigadinho por mais essa, beijinho no coração de todos vocês. Se cuidem, cuidem uns dos outros aí, tá bom? E aquele abraço, aquele beijo, até a próxima.